Eu estou aqui em uma das praças da Zona Oeste do Rio. Como vocês podem ver, todas as praças, eu disse todas, estão abandonadas depois que Marcelo Crivella assumiu o poder na Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós não vemos nenhum funcionário mais da Conlurbe trabalhando. As crianças têm que brincar no mato, as pessoas têm que ficar no meio do mato porque as pracinhas já não existem mais. Eu vou mostrar para vocês algumas delas. Um absurdo! Música 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 Pois bem, nessa praça, depois da enchente que o rio transbordou, o rio está logo ali, os moradores não podem mais fazer academia porque está assim, cheio de lixo e cheio de mato. Vou mostrar para vocês agora o parque. Crianças, crianças brincar no parque? Como? Olha só, a montoeira de mato, balanços ruins, quebrados. Olha, como vocês podem ver aqui. Balanço quebrado. Música Ó, está assim, tudo largado no meio do mato. Cadê a Prefeitura? Cheio de lixo. Música Prefeitura não limpa, não cuida. O Rio de Janeiro está literalmente abandonado. Música Música Veja bem. Esses brinquedos têm condições de uma criança brincar, os brinquedos enterrados no lixo e no mato. O balanço enterrado também no meio do mato e do lixo. Música Cadê as praças para as nossas crianças se divertirem com segurança? Marcelo Crivella, cadê você? Música 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 Música